Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, estamos no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre os cartões Itaucard 2.0 Internacional, Gold e Platinum Os benefícios, anuidade, os juros Vale a pena ter um cartão Itaucard 2.0? É sobre esse assunto que iremos estar aqui no canal hoje Os inscritos do canal me perguntam, Leandro Qual a diferença do cartão Itaucard 2.0 Internacional, Gold e Platinum? Então vamos aí as diferenças, um cartão do outro e se vale a pena no final do vídeo eu falo para vocês Vamos começar então com o cartão Internacional 2.0 do Itaú O cartão ele tem na variante Visa e Mastercard Sendo que o Visa a anuidade é maior Então vamos tratar apenas do cartão Mastercard do Itaú Vamos tratar então do cartão Internacional na variante Mastercard A renda mínima é R$800,00, a primeira anuidade 12 parcelas de R$15,25 Aí você tem o aplicativo do Itaú Card que você pode receber mensagens no seu celular Por SMS, o vencimento da fatura, limites e por aí vai Você tem acesso ao aplicativo, a limites, a fatura, a vencimento Você pode transformar a fatura digital E uma forma de calcular os juros também no aplicativo e também pelo site O segundo 2.0 você tem mais crédito no cartão Mais praticidade, né? Assistência de viagem Mastercard nacional e internacional 50% de desconto em cinemas do Itaú Espaço Itaú de Cinemas e Play Art E também nos teatros Itaú e programas Surpreenda Mastercard E também vantagens para você em viagens e também aos benefícios do Itaú sempre presente Tá bom? Então este é o cartão Internacional Itaú 2.0 O Gold Mastercard anuidade é 12 parcelas de R$29,92 A cada 1 dólar você ganha 1 ponto no sempre presente Renda mínima R$2.000 O Internacional não tem ponto nenhum, tá certo? Os benefícios do Gold 50% de desconto em cinemas do Espaço Itaú e também Play Art E também 50% de desconto em teatros do Itaú Programa de pontos sem presente internacional e Gold Desconto e Surpreenda Mais crédito segundo o 2.0 Fatura digital e proteção de compra e garantia estendida também O Gold você também tem acesso ao aplicativo, tá? Você tem direito a garantia estendida Reposição do cartão no exterior Proteção de preço e proteção de compra Isso o Gold, tá? Segundo o 2.0 você também ganha mais crédito com este cartão, tá? O Platinum anuidade do Mastercard R$5.000 Primeira anuidade 12 parcelas de R$39,92 A cada 1 dólar você ganha 1 ponto e meio no Platinum Que vai para o programa sempre presente O Visa Platinum que é esse que eu mostrei no vídeo É renda mínima 5.012 parcelas de R$44,92 E também 1,5 ponto a cada dólar gasto, tá certo? Você pode pagar as contas de água, de luz Telefone, TV a cabo Exceto a Sky, tá bom? E você vai pagar juros e encargos de IOF, tá bom? Pagando, fazendo o Pag Contas pelo Itaú Tarifa de saque R$12,00 mais IOF, tá bom? Os juros seriam de R$18,85 ao mês Nesses cartões do Itaú Então esses são os benefícios do Itaú 2.0 Internacional O Gold e o Platinum Então deixa eu mostrar para vocês aqui O Platinum, tá? Aqui vem esse do Platinum Itaú 2.0 O Gold, tá? O Gold e o Internacional Ok? Esses são os cartões do Itaú 2.0 Vale a pena, Leandro Você ter um cartão desse daqui E ganhar essas pontuações que você falou De um ponto por adicional Um e meio Um ponto por adicional e Gold E um e meio para o Platinum Pagando essa anuidade que eu mostrei no vídeo para vocês Olha gente É somente, realmente Somente É interessante ter um cartão desse Caso você realmente Não tenha outro cartão E que você Só trabalhe com o Itaú Então dentre esses cartões O melhor seria Esse daqui O Platinum A variante Visa Ou Mastercard Sendo o Platinum O melhor cartão Da categoria 2.0 Nesse quesito Tá? Se eu trazer aqui O Black O Infinity Logicamente Seria os melhores Na variante Gold Na variante Gold Seria um bom cartão também Porque você vai ganhar um ponto A cada dólar gasto E os benefícios Que são diferentes Do Internacional Com o Gold Sendo que aqui Eu falei para vocês Os benefícios De garantia estendida Proteção de preço E por aí vai Além dos benefícios Que é do Itaú Que é o cinema Teatro Por aí vai Tá? Então Esses dois Seriam os melhores Da categoria 2.0 Dos três Que eu trouxe para vocês Que é o Internacional O Gold E o Platinum Tá certo? A anuidade do cartão Sai por 542 reais Né? Absurdo Uma anuidade dessa Foi um cartão Platinum Que eu já fiz vídeo Mostrei para vocês aqui Inclusive um anterior a esse Que é se eu não me engano Um vídeo que eu fiz Do Platinum Do Bradesco Seguros Que você vê Que ele é muito menor A anuidade desse cartão Platinum Né? Com os benefícios O mesmo Também no Teatro Do Bradesco No cinema do Bradesco É E também Os benefícios da Visa E a mesma coisa O Visa Platinum Do Itaú Eu achei a anuidade dele Muito alta Por ser um cartão Platinum Tá? E pagar anuidade E além de ganhar 1.5 apenas De conversão Em dólar Que é a pontuação Cada dólar gasto 1.5 Sendo que existe Platinum Pagando aí 2 pontos A cada dólar gasto Que seria O Credicard Zero Que talvez a anuidade dele Não me recordo aqui agora Mas é muito melhor Que esse Platinum Do sempre presente Então Se tivesse que escolher agora Um cartão Platinum No mercado O Credicard Zero Seria o melhor cartão No mercado Hoje Batendo muitos cartões Black Em pontuação Tá? Então E comparando esse Platinum 2.0 Do sempre presente E o Credicard Zero 2.0 Logicamente O Credicard Zero É muito melhor Que esse cartão Platinum Aqui Vale a pena Leandro Então esse cartão Eu não ficaria Com nenhum Desses cartões Uma vez Que a anuidade É muito alta E os benefícios São praticamente Equivalente A outros cartões Que tem aí Do Itaú Como por exemplo Múltiplos Que você poderia ter Também com os benefícios Porque um cartão Emitido pelo Itaú Você teria benefícios No cinema Em teatro E por aí vai A diferença é que você Joga todos os pontos Para múltiplos Não pode jogar Para o sempre presente O sempre presente Você joga Para qualquer programa De fidelidade Que você queira Dentro dos benefícios Que o sempre presente tem De transferência Para parceiros Tá? Então O abraço de hoje Vai pessoal De Aracaju Um grande abraço Para todos vocês Que estão ligadinhos Aqui no nosso canal O pessoal Da Grande São Paulo Ligado em peso Aqui no nosso canal Cartões de crédito Alta Renda A vocês Que estão chegando Agora no canal Pela primeira vez Sejam muito bem-vindos Ao nosso canal Alta Renda E vocês Que já estão comigo Desde o início Um grande abraço Para todos vocês Meus amigos Que estão ligadinhos Aqui comigo No nosso canal Pessoal Eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Até o próximo Fique com Deus